O Espaço de Conselho foi um edifício cuja primeira pedra foi lançada em 1892, inaugurada em 5 de janeiro de 1896. Ele foi durante o tempo e até a atualidade tribunal e teve várias funções e várias mutações, sendo hoje o edifício Espaço de Conselho. Ele teve como na sua origem Francisco Barbosa, cuja estátua pode-se ver nesta praça, presidente da Câmara, logo dos primórdios da sua inauguração. É um edifício digno de registro e de ser visto. Um edifício de finais séculos da IX, mas que merece a atenção pelo seu estilo arquitetónico e pelo que encerra a história e pelo que acima de tudo encerra o municipalismo. A história faz-se aqui também. A explicações como esta foram dadas ao longo dos percursos no âmbito das Jornadas Europeias do Património, uma iniciativa que a Câmara Municipal de Estarreja também abraçou. Sim, nós associámos-nos de facto àquilo que decorre no país, para um vídeo que eu já separe. E hoje, e alargamos para o próximo sábado, um conjunto de visitas guiadas a alguns locais e monumentos. Hoje, por exemplo, faz-se a visita guiada aos espaços de Conselho, um edifício de 1892, que tem muito para se descobrir, como também pela Avenida Visconde Salreu e por outros locais onde são edifícios que têm a sua história. No próximo sábado, descentralizamos e fazemos uma visita guiada em Salreu e outra em Canelas, ligada aos moinhos. As Jornadas Europeias do Património têm este ano o tema Património, um mapa da história. Este mapa que é desconhecido dos que visitam Estarreja, mas também de alguns que por cá habitam. Nós, por vezes, vivemos isso muitas vezes, as pessoas passam o seu dia-a-dia e até desteridamente nem olham para as belezas patrimoniais que temos. E, de facto, é esse o objetivo dar a conhecer primeiro à comunidade, que as coisas que estão cá existem e aparecerem apreciadas e vividas. E, depois, também ser fato da atração e que, depois, conjugando com outras descobertas, quer do ponto de vista do património natural, quer do ponto de vista do património cultural, as casas-museus que nós temos, o projeto Piorri, etc., os percursos pedestres, são formas sempre de atração das pessoas para poderem voltar a ver. E, portanto, isto é uma primeira iniciativa que queremos que se vá desenvolvendo, também alargando, nesta data ou noutras que nós vamos agendar. As próximas jornadas realizam-se já no próximo fim de semana? Vai participar. Eu vou ver as próximas jornadas. Eu hoje estive aqui para explicar os passos de conselho. Nas próximas irei assistir. O ponto de encontro para a visita de Saurreu é às 14h30 na Igreja de Saurreu, para o círculo monenológico, às 15h, na Freguesia de Canelas, em frente à Igreja. Apareçam visitas. Feito o convite, no próximo fim de semana, 2 e 3 de outubro, esta reja volta a receber as Jornadas do Património. Não perca a oportunidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL